Oi gente, eu disse que o céu é muito legal. Hoje eu vou fazer games. Oi gente, eu vou traduzir o que minha irmãzinha Marina falou. Ela quis dizer que a gente vai fazer slime. Na verdade isso é um desafio, eu e minha irmãs vamos fazer slime com os mesmos ingredientes e a gente vai ver se é certo, porque minha irmã não é. A gente vai ver qual vai dar certo ou se nenhum vai dar certo, sem pausão. Bote, 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 bote. Isso, isso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Agora é a vez de cego. Tá bom. Isso, isso, isso Marcelo. Bote, 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 bote mais, bote mais. Isso vai ajudar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, Alô? Tá bom nada. Isso, isso Marcelo. Agora é a linha. Tá bom, só um pouquinho. Tá bom. Tá bom, tá bom. Agora é cego, agora é cego. Vai colocar quantas gotinhas? Dez. Vamos contar, Lina. Vai. Agora é pozinho. Pode pozinho. Só um pouquinho, Lina, só um pouquinho. Tá bom. Aí depois tem mais cego. Tá bom? Tá bom, Marcelo? Tá bom, tá ótimo. Tá bom, Marcelo? Agora é a vez de cego, tá? Tá bom. Só isso? É, tem que ser um pouquinho. Tá. E agora? Vamos mexer? Agora? Deixa eu ir mexer. Vou mexer, mexer. Não chegou a consciência, certo? Botou mais um pouco. Ninguém vai botar a mão na massa? Ainda não. Lina, coloca a mão. Não. Por quê? Essa. Posso ajudar você a mexer? Não. Olha, Marcelo ainda vai mexer, né? Deixa eu ajudar. Marcelinho, ela tá grisando sua língua, Marcelo. Como é que o Marcelo faz, Lina? Ele não podia imitar, não. Isso é mania dele. Opa, opa, opa. O que foi? Opa, opa. Deixa eu ajudar. Remédio. Deixa eu ajudar, Lina. Olha, Marcelo tá ganhando, Lina. Olha, Marcelo tá... Marcelo... Marcelo, bota a língua pra dentro, Marcelo. Olha, ele tá ficando legal já, ó. Marcelo, tá mexendo, Marcelo? Marcelo, tá. Ei, tem muito de carbonato, Cego. Não é pra botar mais água boricada, não? Acho que tem mais água boricada, viu? Acho que ele já colocou muito de carbonato. É porque ele não ia ficar muito aguado. Eu acho que vai passar do ponto, viu? Lina, mamãe pode ajudar? Não. Pode ar, Guia. Olha, olha. Já tá chegando quase o ponto, olha. Tá chegando quase o ponto. Viu, você botando a mão? Bota a mão. Olha, olha. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Os dois tem luz de slime. Como é que pode? Você botou o que agora, Marcelo? Água. Água boricada? Olha, olha. Já tá... Olha como... Mete a mão com a mão. Como é que você vai saber? Você tá cruzando? Mete a mão. Vai mexendo. Ó, Celo tá botando a mão. Ainda não chegou o ponto. Mexa com a mão. Mexa com o mais. Já com a passinha pra baixo. Vai. Tem nojo não. Vai. Nojo. Tá com nojo? Tá nojo, mamãe. Não. Não tem nojo não. Bota a mão. Vai. Não, não tem nojo. Tem nojo? Não tem a mão. Tem nojo. Não quer mexer. Mexa com a mão. Não quero mexer com a mulher. Tá bom. Ó, Marcelinho, ó. Tá colocando a mão na massa. Beleza? Você não botou a mão. Foi. Tá vendo? Você vai ficar jogando pra cima e pra baixo pra ela pegar a competência certa. Isso mesmo. A Marcelo tá prestando isso mesmo. Tem certeza. Tem certeza, Marcelo? Tem certeza, Marcelo? Minha botou. Nina sua ficou boa, Nina. Oi, olha, Nina. Ficou boa. Olha. Já fez slime. Já fez slime, foi. Minha botou. Eita. A Marcelinho tá grudando. Eu acho que Marina ganhou esse campeonato, viu? Ganhou. A dela tá mais sequinha, ó. Já tá pronta a dela. Ó. Não. Minha também. Não, não, não. A dela não gruda mais. Minha tá bem. Minha tá bem. Faz boalha sua? Eita, Nina. Tá querendo sabotar a sua. Não. Ah, você não terminou toda, não. Ah, não tá borrida, não. Por isso que a dela tá mais rosa. É. É sim, só vai finalizar quando juntar com todas. É porque aí demora muito. Olha, Marina foi, ó. Olha, Marina já mexi um pouquinho, já ficou boa. A minha tá pronta. Não tá pronto nada. Só tá pronto quando se livrar do seu slime todinho. Acabando é a hora de grudar e... Não, falta um restinho aqui. Coloca aqui dentro. Eu vou colocar a minha, então. Olha, Marina. Deixa bem com a mão. Consistência. Massalinha aí, Massalinha. Acabou? Olha, Marina tá pronta, viu? Ó. Não gruda mais. Só não sei se faz boira. Eu quero que você feche. E a sua? A minha tem que pegar muita consistência. A sua tá boa, Nina? Tá bom. Tá bonita a sua, Nina? Preciso de mais consistência. Uou! Eita, a Moçela fez boia! Valeu, Sela. A sua deu certo. Agora, Nina. Agora, Nina. Vamos ver se a Nina faz? Eu acho que a sua ficou melhor mesmo, Sela. Ei, dá. Eu acho que é... Dá! Vem aí já. Vai, Nina. Vai, Massalinha. A minha ficou mais do bem e tal. Tá lindo. Sela, acho que a sua ficou melhor que a de Marina mesmo, viu? Acho que a dela não faz bolha. Tenta fazer depois com a dela. É a minha. A minha tá dura. Ai, gente. É, a dela ficou dura e a sua ficou boa. Realmente, Massalinha, você estava certo. Tá. Vai. 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 Eu acho que o Sela foi o vencedor, viu? Vai. 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 O que que eu fiz de errado, Marcelo? O que que tava errado na minha? O que Marina fez de errado é porque ela esperou um tempão. Não ficou baixo na mão. E tinha que botar a mão pra pegar a consistência. Ah, entendi. Senão fica borrachuda, né? O segredo é não parar de mexer, né? Olha você que bolhão. Aí. Dá. Deve ter ligado. Não, não. Girou quase uma arma isso aí. Tô dura. É de nina. Ajeita ajeitada dela, Marcelo. É de nina. Tenta salvar aí, Marcelo. Não dá. É de nina. Não dá. Não tem salvagem. Ah! Marcelo! Ai, meu Deus! Ah! É, é, é! Minha nossa! Nina! Ai, gente, acho que fui eu que conheci a Zuta, né? A minha slime, eu acho que tá bem melhor do que a dela. Olha. Vocês viram? Olha. Mamãe, olha isso! Gente, eu acho que a minha ficou bem melhor do que a de Marina, né? Eu acho que eu ganhei essa competição, né? Tá bem claro. A da minha irmã ficou muito dura. E olha a minha. A da minha irmã ficou que nem a borracha. Mas ela só um bebê. Ela vai aprender. E se eu tiver mais vídeos, dão like, inscreva aqui embaixo. Eu te ensino as notificações. Aí vai, tchau, tchau. Uma bolinha pra vocês. Diga tchau pro pessoal, Marina. Tchau, tchau. Olhando pra câmera. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.